Olá pessoal, existe um remédio simples, caseiro, que funciona para pressão alta, diabetes, a perna inchada, colesterol alto, ainda está em cima do peso. Existe um remédio desses? Existe. Dentro da sua geladeira, essa gloriosa perigela. Você pega uma perigela média, claro que tem que ser orgânica, porque não tem veneno. Esse é meio grande para a orgânica. Você corta metade em fatias, e faz meio litro de agua, faz um chá, olha, esse que está cozido. Você corta em rodelas, metade, meio litro de agua, ferve 5 minutos, e desliga o fogo. Você pode fazer um litro também, e você coloca uma geladeira inteira. Quantas vezes você toma isso? Se você faz um litro, você pode tomar em 2 vezes. Essa de meio litro, eu enchei uma xícara, uma xícara que tem 200 gemelas de agua. Porque a outra parte foi absorvida na perigela. Essa perigela que você sobrou, você pode fazer comida também, pode temperar, comer. E a perigela tem várias funções. Então, principalmente para quem tem pressão alta, ele é rico em aceticolina. A aceticolina é neurotransmissor. Mas, funciona no sistema cardiovascular, ele diminui o ritmo do coração. E dilata o vaso, ele tem uma vasodilatação dependendo do endotélio. Então, ele age com o endotélio, que é o vestimento dentro do vaso, para dilatar. Então, é como se fosse um remédio contra a hipertensão. A pessoa que toma esse remédio, toma chá de berinjela, você precisa ter um pouco mais de paciência. Por exemplo, para diabetes, quem tem diabetes e pressão alta. O diabetes, quando você come ou toma chá de berinjela, ele é antioxidante. Tem esse azul, chama endocyanina. Essa endocyanina é antioxidante, anti-envelhecimento, anti-inflamatório. Então, quando a diabetes inflama o endotélio, ele desinflama o endotélio. E ainda ele serve como se fosse uma catalase, para diminuir o efeito de estresse oxidativo. Então, também sensibiliza a produção de insulina. Então, quem tem diabetes, precisa tomar insulina e ainda tem resistência à insulina. Então, não esta funcionando. Começa só a engordar. Essa vai sensibilizar a insulina. Funciona a célula beta, produzir mais insulina no seu organismo. Por isso que ele combate diabetes. Ele combate diabetes, desinflama o seu vaso. E você pode melhorar nesse sentido. Tanto diabetes, como pressão. Mas, ele tem outra coisa. Ele diminui gordura no sangue. Então, ele pode ter essa função de refinar sangue e melhorar a circulação. Então, isso já esta comprovado. Ele é diurético também. Então, principalmente quem tem a perna inchada. Então, se você tomar 5 dias esse chá. Uma xícara de manhã, uma xícara antes de dormir. Assim que você também diminui a dor nas pernas. Ele tem triptofano, melhorou o sono, melhorou o humor no outro dia. Então, você tomar um chá, um copo de chá antes de dormir, você já diminui a inflamação nas pernas. Já desincha a perna. Então, segue 5 dias. Se quem tem diabetes mais forte desse inchaço, para desinchar sua perna, talvez você precisa de mais tempo. Mas, normalmente, se você seguir 5 dias, você pode melhorar. Diminui a pressão. Você precisa ter a paciência. Precisa tomar como remédio. Tomar chá de berinjela. Segue 3 meses. Para melhorar. Mesmo que vale para quem tem colesterol alto, colesterol no sangue alto, circulação... Você vai tomando. A partir da segunda semana. Depois de 2 semanas, você já pode sentir esse efeito. Que vai melhorando os pós. Começa a desinflamar. Começa a desinchar. Mas, sempre lembrando, ele é algo natural. Não é um remédio. Não tem aquela que a pessoa imagina. Já toma. Já suspende remédio. Continua. Consulta o seu médico. Segue o seu tratamento de medicamento. Mas, isso é como um auxílio. Tem outra questão que a pessoa fala que ele tem solanina. Que é tóxica, meio amarga. Mas, a quantidade de solanina é muito pequena nessa quantidade. Então, causa toxicidade. Outra. Quando você faz chá, a solanina não é solúvel na agua. Então, você não tem esse chá. O chá tem um pouquinho de sabor amargo. Mas, por causa da endocianina. Dessa coisa azul. Que hoje descobriu essa endocianina. É um antioxidante extremamente importante. Então, anti estresse. Para o envelhecimento. Para a renovação celular. Então, essa parte também pode ajudar a sua saúde. Então, resumindo. Você pode diminuir a pressão. Diminuir a diabetes. Diminuir o inchaço. Diminuir a ansiedade. Porque tem triptofano. E é anti-inflamatório diurético. Então, tudo isso você pode simplesmente ter esse chá na sua cozinha. Ok? Comenta embaixo se você já usou. Se você conhece outros efeitos. Outros benefícios. Comenta embaixo. Que a gente compartilha com outras pessoas. Existe uma terapia de emagrecimento com berinjela. A pessoa comendo berinjela durante 1 mês. Com maior refeição. Porque ele tem muita fibra. Absorve muita gordura. Então, ele também pode ter esse efeito de emagrecimento. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. EANISBEL Andesormente. EANISBEL Andeson Legenda Adriana Zanotto